Mó... Móntra... Móntra... Móntraxi? Bora aprender a ler aí, cara. Luva de peredreiro. Foi a pior das épocas. Se a Rochelle não estivesse aí. Caralho, que garganta profunda. Que isso, mano. Nem a gasosa faz isso aí. Parece uma espécie de Jason do Paraguai. Eita, o cara pegou pesado ali com ela, hein, mano. Tava demorando muito. É uma pena, e não um drive-thru. Essa, mano, o cara não acaba nunca. Cara, que força absurda. O bicho é realmente um Jason, cara. Tem que melhorar a mira só. Isso! Boa. Ela deve estar achando que tá no Dead by Daylight. Hum, o que isso? Que lapada. Nem precisa, mano. Já fizeram isso pra você. É, a filha do homem formiga, cara. Que? Teatro Anos? Eu nem ia nessa porra nunca, velho. Ela, se você não ia no Anos, só no seu. Ela parece uma versão mais jovem da Amber Heard. Pô, parece mesmo, cara. Adorei sua salsicha preta, senhor Daniel. Você arrasa, amiga. Ah, eu arraso. Parece uma crente. Tão bonitinha e se veste como se estivesse no escuro, cara. Ela joga um dado e vai pegando as roupas no aleatório, filho. Apesar de que todo mundo aí tá meio estranho mesmo com as roupas. Deve ser tendência. O que que foi isso, cara? Já tô canino. Vamos. Ótimo trabalho. Palma, só ele que bateu palma. Ai, meu Deus. É um matadouro. O cara tá feliz, mano. A Dini odiava a Riley. Por causa do boato, aquela espanhola da cenoura enfiada na churra. Que isso? Pera aí. Pô, esse cara tá de sacanagem, mano. Não fala essa palavra. É. Boa. Melhor, melhor. Aí, cara. Se cobrir a cara dela, tem que dar pra encarar. Tá de sacanagem, né? É mó bonita, cara. Pô, esses malucos tão com critério muito alto. Ela só se veste mal. Eu tô bem. Podem ir. Você tá doido, mano? Tem um psicopata solto aí e a menina quer ficar sozinha ainda. Ah, eu ia andando, mano. O que é isso? Pra ficar sentado aí pra sempre? Corre, piranha! Corre! Melhor começar a correr. Bora, loirinha. Acelera, filha. Meu irmão, na hora que eu visse um maluco mascarado, parado, com uma faquinha na mão, olhando pra mim, filho, nossa senhora. Tentar dialogar ainda, mano. É muito idiota, né, bicho? Caraca, ela com essa roupinha de mascote, mano, correndo. Não dá não, mano. O cara é mó paciente, né, velho? Aí, agora correu, mano. Vai pro lado! Meu Deus. Ah, que que é isso, mano? Vai sacrificar a virgem? Se afasta dela! Porque os policiais tem que dar um tiro de aviso antes de efetuar o disparo. Pô, porque não pode atirar de uma vez, né, mano? Aqui no RJ atiram na pessoa pra avisar. Então, podia atirar, sei lá, no pé, no joelho, sei lá. O filme tava ruim, mas agora piorou. É, esse negócio de sobrenatural aí estraga muito o filme, velho, mas... Talvez ele não vá pro caralho, né? Vamos ver. Pior que o cara é psicopata, mano. Então ele nem... Ele nem vai querer se aproveitar do corpo. Ou vai. Nossa, mano. Caralho, que merda. Acordar no corpo de um psicopata assim, mano. Olha isso. A casa do cara, um chiqueiro. Meu Deus, que voz é essa? A voz tá dançando. Sexta-feira, 13. Você tem droga aí? Você tá muito louco, mano. Pior que o filme é mó comédia. Achei que ia ser um terrozão, mano. Vai ser tipo aquela babá. Pra você. Meu Deus, o cara tá desesperado. Vem, eu fiz o seu café da manhã. Olha o caminhadelo, mano. Mano, isso tá parecendo Se Eu Fosse Você Dois, que eles trocam de corpo. Tem aquele filme também, que a mãe troca de corpo com a filha. Caraca, tem muito filme assim, com essa mesma premissa, velho. Bizarro. O cara precisa comer igual um animal. Mano, tá muito engraçado isso, mano. Amigos. Cara, o cara é um serial killer, mas ele é tipo um tapadão, tá ligado? É o cara mais burro que existe. Pô, eu não tô tancando esse jeitinho afetado dela, não, mano. Tá muito engraçado, cara. E se tu trocasse de corpo com a VTube, eu ia aproveitar, né? Mas aí você teria que ser macetado. Mas aí, tipo assim, se eu trocasse de corpo com ela, eu ia me macetar estando no corpo dela. Nossa, mas ela ficou bem melhor, cara. Tirando o cabelo preso, né? Oxi. Ah, o maior rock pesado do nada. Meio precoce, hein? Não, o cara, ele, tipo assim, se adaptou bem, né? Pô, vou colocar um desapertado aqui, vou ficar gasosa. Oxi. Tem cheiro de água e de salsicha, né? O cara é um psicopata com essa vozinha, meu irmão. Peraí, você é... É, por mim? Tudo bem, se for. É sobre isso, né? O psicopata passou batom, pois ele passou maquiagem. Tomou banho, colocou roupinha. Peraí, ela limpou ali, mano. Nossa, deve estar pingando ali, mano. Caraca, se o assassino tiver colocado calcinha aí, é brincadeira, velho. Aí o bicho gosta. É só descongelar agora, né? Não deixa quebrar, não. Meu Deus. Agora não dá mais. Qual é? Ô, psicopata miserável. Nossa, caiu. Meu irmão quase morre ali, filho. Pô, todo mundo sabe quem é o psicopata, cara. Deve ser muito engraçado, mano, é isso? Os caras comendo do psicopata e ele agindo assim, mano. Igual a moça. Ele tacou salsicha, velho. Cara, são corajosos, cara. Tô enfrentando o psicopata. Meu Deus. Isso aí não prova nada, né? Qual seu filme favorito? Eu sempre falo que é Brilho Eterno, mas a escolha é perfeita a dois. Tá de sacanagem. Quem é sua maior paixão? O gostoso do bunker. Lá ele. Amiga, sua louca. Amiga, sua louca, velho. Mille, foco. É o quê, hein? Eu não ouvi. Os dois ficaram feridos. Tá vendo como é que é fácil sujar o vaso inteiro, mano? Que isso, cara? Que merda é essa? Meu irmão, o cara batendo palma com o p... Eles, velho. Meu... Que? Que isso, cara? Que desenho é esse, mano? Tamanho do buraco. Mille Kessler é bo... Eu não sou bo... Ué, se for também, de boa, pô. O cara tá se mijando. O cara não se tocou, que ele tá, tipo, fraco agora, mano. O corpo original dele tem força de um cavalo. Não, cara... Aí já é demais, pô. Não era pra ter tirado, mano. Meu Deus, que vacilo, cara. Tem que fazer ligação direta, pô. Nossa, achei que ele ia ter que fazer uma chupeta no carro. Ué, os policiais mais patetas da história. Muito obrigada. Você é tão gentil. Não, você que é ótimo. Meu Deus, vai se apaixonar pelo cara agora. Tá carente, né, minha filha? Se você quer dar, você fala. Eu adoraria, assim, algo mais do que um café. Quem sabe, assim, um jantar. Um sessio? Que diabo é isso? Coloca. Agora você é o Aaron Rodger. Vai ficar super natural. Ninguém vai perceber. Que é uma máscara essa p***, velho. Quem ia imaginar que Millie Kessler ia ser um castor? Opa! O seu toque deixa essa p*** mais seca do que uma lixa, seu primata. E eu vou acabar com você. Que isso, mano? Caraca, que lapada. Ela tá doidinha por mim. Aham. Isso aí, meu irmão. O moleque vai chorar no banho. Aí, eu vou dar uma mijada. Vai mijar nela, né? Calma aí, pô. É o seu corpo. Desgraça. Quase mata, filho. Quase arranca a cabeça. Nossa. Caramba, que força é essa, meu irmão? Falei que era uma maldição. Será que eles vão se beijar, mano? Caraca, se se beijassem, eu ia ser engraçado. Tchau, chega de palhaçada. É só cuspir. Foto dele na polícia. Uhum. Eu me sinto empoderada, sabe? No corpo dele. Empoderada? Nesse corpo? Não sai daí. Ela tem uma carinha de bonitinha, mas ordinária, velho. Ela é metódica. Nunca sai da personagem. Sua safada. Tá se complicando, hein, boy? Esse jogo de encenação é um jogo sexual. Mãe, eu não queria te falar. Até eu me sentir pronto, mas... Eu sou hétero. Se é hétero, você não é... Ele é hétero flex. Ela correndo com a faquinha, mano. Sai da porta, animal. Esse corpo é inútil. Se fosse o corpo original dele, ele quebrava a porta, mano. Um soco. Eu quero saber. Quem usa nessa pol... Se importa se eu sentar aí atrás? Ah, não, mano. Lá vem. É muito estranho eu sentir vontade de beijar você. Meu Deus, cara. Pera aí, mano. Pô, bicho. Calma, espera trocar de corpo. Se quer dar, se eu falo... Meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. Aconteceu. Isso é muito esquisito, cara. Mulher que é adolescente ainda, bicho. Tá no High School Musical. O quê? Tá acontecendo aqui. Fica fora disso. Tô tentando ajudar. Caraca, o psicopata é um bom ator, velho. Mano, agora pensa. É amor verdadeiro, tá? Porque se o cara quis beijar a Amílie nesse corpo, não larga nunca mais. Pior que esse filme é mó divertido, mano. Tipo assim, ele é muito comédia, né? Tipo, até demais. Mas é legalzinho, cara. Aquela sozinha não vai dar conta dos três. Tipo, de matar os três. Que isso, cara. Caraca, subestimei, velho. Meu Deus, mas é um animal. Esse cara aí tá criando outra coisa, hein? Olha lá. Tá animadinho. Nossa. Rapaz, até que ela tá sendo criativa, né? Antes só usava força. O que eu faria numa situação dessas? Eu ia tentar colocar meu corpo, minha alma num animatrônico, velho. Pra ter vantagem. Pô, esse filme teria sido genial se tivesse o... O cara lá do filme animal, mano. O Rob Schneider. No lugar desse maluco aí, ó. Tá sedentário, hein, filho? O cara lá não dá medo. Esse aí dá menos medo ainda. Mocarão de pateta. Ah, já era, mano. Ah, não. Acho que já entendi. Tá adiantado o relógio dele. Delo. É, o negócio é que o cara vai voltar a ter a vantagem do corpo dele, né? Que é forte pra caramba. Caraca. Tiraram sem perguntar, sem falar nada, mano. Sem, tipo, tentar prender o cara. O cara é desarmado, velho. Bem-vindo ao RJ. Desculpa interromper. Agora sim, vai ser um beijo normal, velho. Aquilo que a gente tentou fazer mais cedo. Opa. Não esqueceu, né, loirinha? Estamos prontos pra tentar aquilo de novo? Tentou. Esse cara tá de sacanagem. Ele deu um beijaço, mano. Um maluco. Beijou um assassino e beijou a loira ainda, filho. No outro, ele usou a língua. Pois é, achei esquisito isso, mano. O cara beijou o assassino de língua e ela dá mó beijinho xoxo. Capetão, satan... Meu irmão, eu pro meu quarto, deitava na cama, me enrolava no lençol e já era, filho. Ah, não. O cara... É tipo uma sombra. Parado! Ah! Qual é, mano? Eita! Vamos, galera, mulheres. O cara é muito forte, mano. Olha isso. Não para, não. O que ela disse? Eu aprendi uma coisa quando tava no seu corpo também. You care. Que tebola até uma merda. O cara é psicopata, mano. Ele nem liga pra dor do saco. Porque ele não mata logo ela. O cara se apegou ao corpo dela, né, mano? Curtiu ficar ali. Fazer aquele troca-troca. É, eu arraso mesmo. Esse finalzinho aí podia não existir, mano. Mas o filme é divertido, pelo menos. É, eu arraso mesmo.